B-B-B-Balada fim de semana É isso que nós curte Gelo de vários sabores No whisky com o Absolute Caldoando relógio De ouro, pulseira gringa Codão brilha no pescoço Invejoso até copia Curte uma praia Pega a capetiva e desce pra baixada Escutando o Bob Marley Fazendo fumaça e dando risada E pra disfarçar o olho Põe a Juliette que destaca Bem louco de cheiro de erva Isso nós também disfarça Abre o porta-luvas Vários em Santo Stoli Carolina, Herrera, Ferrari ou Hugo Boss A B-Comb, Bolo, Pay Brux, Fio de Sérgio K Reserva aleatória Alf e Lauren pra nós usar Cola com nós Mas nós de origem Vida louca é assim Mano, piora pra tu Melhora pra tu Bola, bola com nós Mas não é de origem Vida louca é assim Mano, piora pra tu Melhora pra mim Balada, fim de semana É isso que nós curte O gelo de vários sabores O sabor no whisky Com o Absolute Caldoar no relógio De ouro por ser a gringa Codão brilha no pescoço Invejoso até copia Curte uma praia Pega a capeta e vendece pra baixada Escutando o Bob Marley Fazendo fumaça e dando risada E pra disfarçar o olho Põe a Juliette que destaca Bem louco de cheiro de erva Isso nós também disfarça Abre o porta-luvas Vários mil santos escolhe Carolina, Herrera, Ferrari Ou o Gumball Abre, combi, polo, pei Bluefield, Sérgio K Reserva aleatória Alf e Lauren pra nós usar Cola, 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 cola com nós Mas nós de origem Vida louca é assim Mano, piora pra tu Melhora pra mim Cola, cola com nós Mas não é de origem Vida louca é assim Mano, piora pra tu Melhora pra mim Shining the dark Apart Shining the dark 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 Shining the dark